Olá, amigos do Sodeca Brasil, eu sou o Bruno Garcês. Este é um programa especial, sem vinheta nem nada, preferi tirar a vinheta. Recebemos a notícia há pouco da morte de Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores que eu vi e um dos maiores jogadores da história do futebol. Por que fazer um vídeo rápido e especial sobre Maradona? Porque quando eu comecei a acompanhar futebol em 86, comecei a acompanhar na televisão os jogos e depois em estádio também, foi um dos primeiros jogadores que me encantaram, um dos primeiros jogadores que me fez gostar do futebol, pela maravilha, pela beleza, pela estética do seu jogo, pelo tanto de recurso que tem Diego Armando Maradona e tinha Diego Armando Maradona. Talvez o corpo se foi, mas o ídolo Maradona não se foi. O ídolo Maradona fica e vai ficar eternamente para todos os argentinos e quem gosta de futebol. Uma das histórias para contar sobre Maradona é que na Copa de 1994, nos Estados Unidos, o time da Argentina chegou muito forte para essa Copa de 1994, dirigidos pelo Coco Basile. Tinha Maradona, Canidia, Redondo, Simeone e vinha depois do jogo contra a Grécia 4x0, pronta para destruir qualquer time que estivesse à frente. Para mim, era o grande favorito daquela Copa de 1994. E após o jogo da Grécia, teve um dia de descanso e depois tinha um dia de treinos. E Maradona queria, conversou com o Coco Basile na hora do almoço e falou assim, Coco, necessitamos de um descanso. E Coco Basile, não, com aquela voz grossa, Coco Basile, não, 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 teremos um partido importante contra a Miquélia. E a Nigéria tinha ganho de 3x0 da Bulgária, então era importante esse jogo contra a Nigéria. E Coco Basile, resistente, não queria deixar, não dar essa tarde livre para os jogadores da Argentina. E Maradona era um líder e sempre foi um líder em campo. Em 86, ele não ganhou a Copa sozinho em 86. Ele ganhou junto com o Tietchan Batista, com o Tata Brown, com o Valdano, com o Burro Chaga, ganhou com todos eles, com o Cabeçom Ruggeri, ganhou juntos. Maradona não ganhou a Copa sozinha. Foi uma grande estrela, o melhor jogador daquele torneio, mas não ganhou a Copa sozinha. E era um líder. E não admitia que ele fosse um cara a mais do time, que ele fosse a estrela maior do time. Ele não admitia isso. Então Maradona, em 94, como líder, chegou, chama o Coco Basile, respeitado por todos, respeitado pelo Coco Basile, e falou assim, Basile, vamos dar um descanso para os garotos. E o Basile, não, 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 não. Até que Maradona pega uma laranja que estava na mesa e começa a fazer embaixadinhas. E aí fala, Basile, Coco, se eu fizer 100 embaixadas, você libera a gente? Aí o Coco Basile, um pouco resistente, falou assim, sim, libero. E aí ele começa a fazer as embaixadas. E quando chega no número exato de 100, ele pega a última laranja e fala assim, Pires, a las compras. E todo mundo se divertia ali com aquela ali. Até o Coco Basile acabou gostando daquela situação e viu que o Maradona tinha o time na mão. Por isso que a saída dele, por causa do doping, e que muitos argentinos colocam isso na conta da FIFA, acabou com o time da Argentina. Então essa idolatria, essa liderança, essa personalidade do Maradona, mostra também um jogador que está em falta no futebol de hoje. Um jogador que chama para si a responsabilidade. Ele define com um lance magistral. Às vezes ele dá um passe para alguém. No Nápoles, ele cansou de fazer isso. No Barcelona, não foi uma grande passagem. No Boca Juniors, fez muito isso. No Argentino Juniors. Ele era artilheiro no Campeonato Argentino, porque ele definia as jogadas. E no Nápoles, ele também trabalhou com maestro. E na seleção argentina, foi os dois. Essa é a minha homenagem a Diego Armando Maradona. Vai com Deus. Diego, nos vemos.